Gente, olha só, e na presença de diversas autoridades do estado e também de moradores, a Feira Central de Três Lagoas foi inaugurada na última sexta-feira. A inauguração teve direito a fogos de artifícios e música em clima de Natal. Afinal, já estamos se aproximando dessa data tão especial. E foi no mês em que se comemora essa data tão importante que a Prefeitura de Três Lagoas escolheu para inaugurar a Feira Central de Três Lagoas. A inauguração foi marcada pela presença de diversas autoridades do estado. Entre elas, o governador Reinaldo Zambuja, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, da senadora Simone Teviti, do senador Nelsinho Utrade, do deputado federal, Wander Lobé e de deputados e secretários estaduais. Vereadores, entre outras autoridades, também estiveram presentes. E o Guerreiro conseguiu reunir em um único palco lideranças não apenas do PSDB, mas de outros partidos. O prefeito Ângelo Guerreiro fez questão de convidar uma por uma das autoridades na frente do palco para falar dos recursos que cada uma conseguiu disponibilizar para Três Lagoas. Guerreiro foi prestigiado por lideranças políticas de vários partidos. Ele fez questão de ressaltar que se dá bem com todos, independente de partido. Eu tenho relacionamento com todas as siglas partidárias. Eu nunca fiz questão disso. Por conta disso que Três Lagoas, ela é um canteiro de obra. Guerreiro fez questão de agradecer a parceria do governo do estado na execução das obras em Três Lagoas. Excelentíssimo senhor governador, irmão, companheiro, parceiro, que aqui sempre foi de Três Lagoas. Tenho a honra. Você pode, como sempre, eu tenho dito isso. Na política nós temos que termos aqui esse posicionamento. E aqui você pode contar com um guerreiro. Eu sempre tenho falado que tudo que acontece aqui é parceria. Agradeceu também a senadora Simone Tebbit, que anunciou a liberação de 17 milhões de reais para obras de infraestrutura em Três Lagoas. Senadora Simone Tebbit, placa da casa, que muito sim tem contribuído. As pessoas, às vezes, quando seja deputado estadual, federal, senador, que desaparece da cidade, as pessoas falam, ele, ela sumiu, mas ela tem que trabalhar lá. Ela tem que aportar recursos aqui para nós. Então não tem como, da mesma forma que muitos falam guerreiro, constantemente vinha tomar café e bater papo. Mas se eu continuar nesse ritmo, nós não trabalhamos, nós não desenvolvemos a nossa cidade. Muito obrigado pela parceria, que não são poucas. Durante a inauguração da Feira Central, o governador Reinaldo Zambuja autorizou a construção do novo camelódromo, que será construído ao lado do prédio da Feira Central. E também autorizou a pavimentação da Avenida Custódia Andris, via por onde passavam os trilhos da ferrovia. A gente tem a alegria do prefeito, da equipe, poder construir essa nova feira aqui, que ele vai entregar para vocês. Mas mais do que isso, nós viemos aqui assinar um convênio de 10 milhões e 200 mil reais, que é para o Shopping Popular, que vai ser aqui ao lado, camelódromo também, para servir a todos que vendem aí e terão aqui uma construção nova, mais uma parceria. Logo ali na frente, nós teremos a Avenida Custódia Andris, né, Jânjo? 15 milhões, colocado 8 pelo governo, mais 7 da prefeitura. A Simone já anunciou mais 17 milhões. Obrigado.